Na palma aí Com vocês, assistindo a Vale Loco E eu me lembro Do quê? Do meu desejo Do teu abraço apertado Do teu corpo junto ao meio As nossas fotos Minhas memórias Mas logo foi de tanto tempo Não sei o que aconteceu A gente se desentendeu E o coração não entendeu Eu falo sério Não tenho mistério Meu pensamento é todo seu Eu sei você não esqueceu de nós Quero ver Vai mais volta Pro meu peito Sinto tanto sua falta Do seu beijo, do seu reino Vem agora Vem depressa Eu te dou o céu, irmão Seu amor não me interessa O amor só seja o que interessa pra gente Vamos dar um grito! Terminei Aquele beijo, irmão No teu abraço apertado Do teu corpo junto ao meio As nossas fotos Minhas memórias Mesmo depois de tanto tempo Não sei o que aconteceu A gente se desentendeu Meu coração não me interessa Meu coração não entendeu Eu falo sério Não tenho mistério Meu pensamento é todo seu Eu sei você não esqueceu de nós Vai mais volta Vai mais volta Do meu peito Sinto tanto sua falta Do seu beijo, do seu jeito Vem agora Vem depressa Eu te dou o céu, irmão Seu amor não me interessa Vai mais volta No meu peito Sinto tanto sua falta Do seu beijo, do seu jeito Vem agora Vem depressa Eu te dou o céu, irmão Seu amor não me interessa E eu te dou o céu, irmão Seu amor não me interessa Quem tá se sentindo feliz na praia Eu quero que levanta a mão pro alto E dá um grito bem alto Aí o alto a gente tá mais que junto Valeu Caraca, essa foi